e aí é uma coisa gente a gente hoje eu vou mudar um pouco a pensei fazer um peixe para nossa irmã um peixe diferente assim dó um champignon um peixe é baseado também que não vai se usar o fogão não vai respirar tudo aqui a maior do tempo a gente faz peixe virilhado ele é um peixe braseado que a gente chama em francês é um peixe cozido com o imã na verdade que que eu fiz pouquinho d'échalote c'est bom né o échalote eu prefiro que tu aches d'échalote é melhor essa rosinha assim bonitinha eu cortei já ele é bem fininha tá linda colocar no fundo assim vamos por tudo tá bem aqui eu tô cozinhando o arroz que eu vou abaixar um pouco lá eu vou colocar salsinha e eu vou colocar meu champignon pra cima champignon assim ó Parece que eu tenho o último champignon Você sabe que eu tenho 90% de água lá dentro Então vai sobrar quase nada de coisa Então tem nada de mais Peixe Eu vou temperar meu peixe Então, peixe tem que temperar No bistrô, às vezes Eles falam com meus meninos Gente, tem que temperar Sem excesso, mas tem que temperar Senão está bem sem sabor Então pode pegar Um namorado, pode pegar Um roubalde, pode pegar Qualquer tipo de peixe vai vir Para fazer esse tipo de trabalho Eu não coloco pimenta Coloquei aqui, eles são dourados Posto de dourado Bem bonito, peixe bem firme Aliás Sempre o lado Mais bonito para cima, que é o lado da apresentação Eu vou colocar Milho branco Vinho branco Vinho branco E eu vou colocar Aqui o tempo já pronto Daquele Daquele lojinho lá Da Sabor da França Aliás, além de vender Demi glaço Vende base Vende base de peixe Vende base de galinha Não vou fazer um filme de peixe aqui Vai sujar Mas esse é fácil para fazer Você pode fazer em casa Com algumas espinas Carcaça de peixe Cebola Cebola Um bouquet garni Você pode fazer tranquilamente Não é isso é o suficiente Não E eu vou Muito tempo Já liguei aqui Eu vou fazer O papel Vou ficar aqui para fazer Eu vou cobrir esse peixe Então é muito simples Muito simples Em quatro Quatro Eu vou Esse vai ser o centro Vou fazer isso Não Vem aqui Eu pego O raio Um pouquinho mais E eu vou cortar A pontinha Bem pouquinho Se você entender porquê E lá Eu vou Eu vou ligar aqui Agora para que ganhe a tempo Olha Esse é o maior Aí Olha Hop Coucou Ah Bom E eu vou comer Olha isso O grito é feito Aqui eu estou fazendo Um arrozinho Para acompanhar A receita do arroz Hein Você conhece Isso eu já fiz com vocês Então eu vou fazer um arrozinho Com o peixe Aqui eu vou ferver É importante Para ganhar tempo Se você colocar um recipiente Desse tamanho O frio Dentro do forno Gente vai demorar muito tempo Hein Então sempre ferva um pouco aqui Até ferver Agora está fervendo Eu já pré-aqueci meu forno 200 rounds Também Opa Está bem quente Mesmo E vou poder Ah O tempo Gente vai definir muito Do altura da pose de você 4, 5, 6, 8 minutos Vai depender Mais do tipo de peixe Então Gente vai cozinhar Assim que cozinhar Gente volta E gente vai fazer o molo O molo Bêlega Eu acredito que está cozido Faz uns 5, 6, 7 minutos Talvez Olha o papel Coteja bem Olha esse tipo de opção Que eu tenho aqui Vamos ver Olha a proteína aqui Pronto para coagular Mas que não coagulou ainda Esse é um peixe que está cozido perfeito O que vamos fazer? Eu vou deixar dentro desse recipiente Para não perder o calor do meu peixe E eu vou só recuperar aqui Olha A coxão Eu vou deixar um pouquinho Para que fique úmido Assim Vai ficar úmido E não vai ressecar Bem coberto Olha E aqui Eu vou reduzir Eu vou reduzir essa coxão Vou reduzir bem Gente olha Montaigne maigra De ferver A todo vapor Eu tenho que reduzir isso Tipo 80% Para pegar o sabor A gente chama isso Aliás O molo sobre redução Là pode colocar o roux E engrossar Não vou colocar farinha Vou fazer o melhor molo de peixe Que existe na gastronomia française Que são os molos sobre redução Então vou reduzir Reduzir O sabor A gente chama Reduzir depois da saison Verde Vamos entrar com creme de leite E montaigne Mais a próxima étape Tá bom? Gente, eu vou Olha o que sobrou É 90% É realmente uma redução Super concentrada Então eu comprena Todos os arômes Do peixe E da coxão Olha a creme de leite Creme de leite Généreuse Généreuse Olha Não está bom Olha um pouquinho É Não está bom Hein? Adrian estava me falando Agora uma boa pergunta E se não tiver fumet de peixe Não tem que fazer Você vai comprar o filet de peixe Peixe Para o fornecedor de peixe Utilizar as espinhas E se faz Refogue um pouquinho Na vanteiga Um pouquinho de cebole Refogue Coloque as espinhas Refogue um pouquinho Coloque água Um pouquinho de vinho branco Como se quiser Só água Um bouquet garni Você deixa ferrer Uns 20, 25 minutos O filme de peixe É pronto Não faz aquilo Porque já tem pronto A gente Falei A gente tem na loja Sabor da França É bem prática Mas Se Como falo Você não consegue fazer em casa Eu acho que Isso realmente é difícil A domigás O filme de peixe Você consegue fazer O carne de galinha O carne de galinha É um pouquinho mais demorado Mas também dá para fazer em casa Agora A domigás Não é possível Então Olha Estou fazendo realmente Um molho Como falei Sobre redução Eu também Eu comecei a comitar Quando não estava reduzido Podia colocar um roux E fazer um molho Que a gente chama Volute Mas nunca vai ter Essa qualidade Porque aqui Não tem Você pode ver Realmente ele reduz Olha Dá para ver Esse me lembro Quando eu era aluno Porque essa é uma técnica Uma técnica Nem vou falar da receita Por enquanto É uma receita Nem passei o nome Dessa receita O mais importante Para mim É isso Agora Saber fazer um molho Sobre redução É isso que a gente está fazendo Tá bom Então vou continuar Reduzir mais um pouco E a gente volta Só para finalizar Gente A Adriana também me diz Mas mamãe Ela fala que não pode ferver É o creme de leite E o creme de leite É fresco Pastorizado Pode ferver Aliás Olha Isso que eu estou fazendo Está bem reduzida Agora Bem reduzida O que eu vou fazer Colocar a manteiga Duro Duro Bem duro Colocar uns 20 30 gramas De manteiga Aqui lá dentro Ou duas pessoas Também Olha E lá a gente Para o manteiga O molho Fica cada vez Mais brilhante Eu não vou Ferver forte Eu posso aquecer Mas eu vou Evitar de ferver Essa é Para mim De longe Gente A melhor técnica Para fazer O molho Sobre redução O melhor molho Porque ele é Sobre redução Na verdade É isso O molho Está pronto Gente Pronto 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 Não está complicado Vou experimentar Tem que cuidar Sempre do sal De início Porque é tão reduzida Que pode ser Salgada Não é o caso É muito fino Muito fino Muito fino E agora Eu vou Vou montar Vamos brincar Um pouco Vamos fazer Um pouquinho Diferente Olha Você vê Ficou bem Bem úmido Aqui lá dentro Ficou bem úmido Eu vou pegar Meus peixes Bem servidos Aqui Não vou perder Isso Jamais Vou colocar Esse champignon Aqui Aqui E você vê O champignon Mesmo O champignon Ficou bem Blanquinha Acidez Lebranque Ajudou 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 E agora Terminou Terminou De novo Como falo sempre Não tem Dois litros De molho Mas eu acredito Que eu vou ter O suficiente Olha isso Eu vou colocar Para cima Do meu peixe Bem bonito Olha isso E fácil Não é Você vê Não suja Muita cozinha Não suja Muito Não Não expirou Porque ele é um peixe Braseado Realmente Eu consigo fazer isso É bom Essa é técnica Pura Estou perdendo Não Não quer Não quer Nenhuma colher Porque esse Esse molho Você sabe Que a gente fala Sempre O mais difícil Na cozinha Por isso Que a cozinha França A gente fala Que ele é um pouquinho Complexo Não vamos dizer Que é mais difícil Mas ele é complexo São os molhos Fazer os molhos Com As Com as consistências E agora Gente Olha o que eu vou fazer Eu estou aqui Olha 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 Vou botar aqui Dois minutinhos Agora Uma questão de segunda Uma questão de segunda O que eu fiz Olha isso Vou mostrar para você Essa técnica A pôr de cozinha Eu fiz um glaçagem Que eu chamo Um glaçagem Eu glaçei meu molho Isso Me lembra também Minha Minha juventude Que eu aprendi A cozinha Aprende a cozinha É realmente É técnica É uma bela técnica Molho glaciar Não tem gema Não tem nada Ele é glaçado Ele consegue Glacear Que a gente chama Dorar assim Só pela manteiga E pelo creme de leite Mas Sem quebrar Você vê que o molho Não está quebrado Olha Não está quebrado De nada E vou servir isso Com um belo arroz E vai ser De novo Gente Um almoço feliz Tá bom Grange beijo Faz isso em casa também Vai fazer Talvez a primeira vez Não precisa de glacear Não precisa de glacear É uma opção Fui além Pode colocar Somos no próximo Fica bom Nem falo da receta E essa receta Ela tem um nome Super clássica Se chama Boa na farm Boa na farm Champignons Echalote Salsinha Sobre reduction Se chama Boa na farm Mas que me interessa Como simples E a técnica Não beijo para todo mundo Não beijo para todo mundo